Bom dia pessoal, vou tentar gravar aqui hoje, estou um pouquinho melhor Vamos ver se eu consigo gravar durante o pregão aí para mostrar para vocês as entradas Eu já ia fazer uma saída lá em cima, uma venda, já perdi a oportunidade Então agora eu vou esperar para ver o que eu vou fazer aí, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho aí Como vocês podem perceber, eu ainda estou bem mal da gripe, estou me recuperando já Mas não sei se eu vou aguentar ficar aqui muito tempo Vamos tentar Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto